Olá, boa tarde, bem-vindos ao 22º webinário da BC na série Conhecer para Entender, sobre o tema geral, o mundo a partir do coronavírus. Hoje teremos uma sessão especial em homenagem ao professor Otto Gottlieb, e o tema vai ser a química de produtos naturais. Nós estamos celebrando aqui o centenário do Otto Gottlieb. Antes de apresentar os ilustres palestrantes da sessão de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o Otto Gottlieb, até pelo fato de que ele realmente era um pesquisador à frente do seu tempo. Ele era de origem tcheca, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 19 anos, estagiou no Instituto Butantan, estudou na Universidade do Brasil, e trabalhou na indústria de seu pai, que era uma indústria de óleos essenciais, que certamente o infliciou na sua escolha profissional. Ele decidiu, então, participar de um grupo de pesquisas no Instituto Weissmann de Ciências, em Israel. Retornou ao Brasil em 1961, ingressou no Instituto de Química Agrícola da Embrapa, no Rio de Janeiro, tornando-se membro da ABC no mesmo ano. Como pesquisador, ele estudou a fundo os vegetais da Amazônia, e suas pesquisas indicaram aplicações culinárias, cosméticas e medicinais para várias espécies. Agora, tem uma linha importante da pesquisa dele, que tem muito a ver com os dias de hoje. Ele pesquisou a relação entre a ação antrópica, a ação dos seres humanos, no desmatamento, na introdução de espécies exóticas, e em mudanças na forma de exploração dos solos, entre outras atividades, e a própria constituição da floresta amazônica. O Gottlieb mostrou que o impacto do homem sobre a flora gera também impacto sobre a fauna local. E, nesse contexto, o cientista criou um índice para medir a biodiversidade de ecossistemas brasileiros. O Gottlieb mostrou que esse índice era importante e abriu um novo campo de estudos, de fato, em ecologia, incluindo o estabelecimento de critérios para introdução e monitoramento de projetos na região amazônica. Vejam só. De fato, era um cientista à frente de seu tempo. Um cuidado que, já naquela época, ele indicava que devia ser tomado. A sessão de hoje vai ser coordenada por uma colega nossa, acadêmica da Academia Brasileira de Ciências, também presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, a Wanderlã Bolzani. Ela, além de ser membro da Academia Brasileira de Ciências, é membro também da Royal Society of Chemistry e da Academia Municipal de Ciências, que é a TWAS, The World Academy of Sciences, em inglês. Ela está na área de farmácia, farmacêutica, é professora titular da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Araraquara, e tem desenvolvido pesquisas sobre substâncias bioativas e química medicinal de produtos naturais. É mestre doutora pela Universidade de São Paulo, sob orientação exatamente do professor Otto Gottlieb, recebeu a medalha Otto Gottlieb da Sociedade Brasileira de Química, em 2017. Ela vai falar sobre a percepção do Otto Gottlieb, o homenageado, sobre a importância de se conhecer o perfil químico das espécies que compõem a biodiversidade, que é a base para o entendimento molecular desses organismos e para a exploração racional dessa riqueza, visando produtos de valor agregado. É um tema que já passou por outros webinários aqui da Academia de Ciências, e ao qual nós dedicamos agora integralmente o webinário atual. Então, é um grande prazer homenagear aqui o professor Otto Gottlieb, dentro das militações desse distanciamento social, que nos obriga a fazer um seminário virtual. Tenho certeza que, se estivéssemos sem a pandemia, estaríamos fazendo um dia inteiro de seminários na Academia Brasileira de Ciências, mas, por meios virtuais, nós temos que ser econômicos, é mais difícil acompanhar. Então, colocamos no formato habitual dos webinários da Academia de Ciências. e, desta vez, teremos quatro palestras, sendo que uma das palestrantes, a professora Vanderlã Bolzani, será também a coordenadora. Então, eu passo agora a palavra para a Vanderlã Bolzani e agradeço a todos os palestrantes pela presença aqui, que vai nos iluminar sobre esse tema tão importante para a ciência nacional. Vanderlã, você com a palavra. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de, neste momento, em nome do presidente da nossa Academia Brasileira de Ciências, o Luiz Davidovich, e da vice-presidente Helena Nader, agradecer a esse momento tão especial, eu acredito, não apenas na vida de quem fez química de produtos naturais, mas dos cientistas brasileiros. A professora Otto foi um grande cientista, então, é uma grande satisfação estar aqui para coordenar este evento. E, neste momento, eu gostaria de convidar a primeira conferencista desse webinário, que é a professora Maria Fátima das Graças Fernandes da Silva. A professora Maria Fátima, assim como a Vanderlã, fez todos os estudos de formação, fez doutorado direto com o professor Otto Gottlieb, e também trabalhou, fez o seu trabalho na Ordem Rutales, com esse olhar do doutor Otto, da importância das micromoléculas para estudos de ecologia química e outros estudos mais importantes de você ter uma ideia de mapear a maquinaria molecular das plantas. Fátima. Vou marcar o tempo. Fátima, você tem dez minutos para fazer a sua exposição. Ok, posso iniciar, Vanderlã? Pode. Ok, boa tarde a todos. São dez e dez. Isso. Ele disse que eu tenho doze minutinhos, né? Então, vamos logo, eu perco. Ok, então. Boa tarde a todos. É um prazer imenso falar um pouco sobre o professor Otto, e foi bastante interessante porque quando eu pensei o que eu vou falar sobre o professor Otto, eu primeiro entrei na página da academia para que eu pudesse usar o logo da academia. E aí eu vi do lado exatamente a frase que está na academia sobre os webinários, conhecer para entender. Aí eu pensei, mas essa frase é do professor Otto? O professor Otto sempre nos dizia, nós precisamos conhecer para entender e resolver. Aí eu pensei, o professor Otto, como o nosso colega disse, tinha um conhecimento e as ideias muito à frente do seu tempo. Falei, não, eu vou buscar um problema atual no Brasil e tentar mostrar que as ideias dele já nos diziam como resolver o próprio problema que eu tenho nessa primeira tela. Todo mundo tem visto nos jornais, em televisão, que nós estamos tendo um problema muito grande de gafanhotos que se aproximam do Brasil. Porém, esses gafanhotos, se nós tivermos essa planta que eu tenho com os frutos próximo de um campo com inúmeras plantas que estão sendo atacadas, os gafanhotos não se aproximam dessa planta. Aí dizia, doutor Otto, vamos tentar entender. Isso vai nos permitir resolver o problema de ataque dos gafanhotos a outras plantas. E aí, eu começo, então, aqui com vocês falando sobre os princípios que o professor Otto formulou no passado. E esses princípios são importantes e até hoje esses princípios ainda nos ajudam. E é lógico que esses princípios surgiram, como a Wanderland disse, o professor Otto fazia vários estudos de levantamento bibliográfico conhecendo o perfil químico das nossas espécies. E conhecendo esse perfil químico, um dos princípios que ele tinha, dizia que esse levantamento, esse perfil químico poderia nos dar, ele teria um poder preditivo suficiente para indicar as plantas das quais análogos compostos bioativos poderiam ser obtidos. Ou seja, onde nós podemos encontrar os novos compostos similares aos conhecidos bioativos. E ao mesmo tempo, ele dizia, as substâncias que um organismo sintetiza estão relacionados com o seu próprio metabolismo e seu respectivo nicho ecológico. Ou seja, ele dizia, nós precisamos conhecer muito bem esse metabolismo e as relações, entendemos essas relações das substâncias com o metabolismo da planta e o seu nicho ecológico. Se nós conhecermos, quando o entendemos, saberíamos como trabalhar com eles e obter uma maior produção de novos defensivos agrícolas ou fármacos. Eu vou falar de defensivos agrícolas e dizer, mostrar para vocês que o professor Otto já tinha ideias do futuro falando da biotecnologia. Ele não chegou lá porque ele não tinha condições, não tinha as infraestruturas para isso, mas garanto que se tivesse, ele teria chegado à biotecnologia que nós temos hoje. eu gostaria de comentar com vocês, vocês estão vendo isso nas nossas, os nossos jornais, que o Ministério da Agricultura tem tentado manter como resolver a nuvem desses gafanhotos que estão chegando no Brasil. Esse gafanhoto no Brasil é xistocerca cancelata, que está chegando então aí no sul do Brasil. o combate desses gafanhotos segundo o professor Otto deferia ser respeitando o meio ambiente, mas infelizmente não é isso que vai acontecer e que já está acontecendo. Infelizmente a proposta da Associação Brasileira de Agroecologia é principalmente o uso do fipronil, essa molécula que não se preocupe com ela, basta saber que é extremamente tóxica, ou seja, tanto para o animal como nós, assim como para as abelhas, ou seja, jamais deveríamos ter essa cena que eu mostro aqui e isso vocês estão vendo na televisão, um avião realmente jogando fipronil e vários outros inseticidas, eu peguei o fipronil apenas como exemplo. Ou seja, é um problema atual com a solução descoberta há muito tempo e essa solução respeitando o meio ambiente como já queria o nosso querido professor Gottlieb. Então, esses gafanhotos são dessa família Acridine, na América do Sul nós temos esse que eu comentei que é a Xistocerca cancelata, na América como um todo nós temos esse que é essa americana e na África o S gregália. Aonde que se conheceu o comentário o comentário que eu fiz em relação a essa planta que se mantém intacta não é atacada por esses gafanhotos. Foi na África e exatamente devido a esse gafanhoto S gregália. Então, eles verificaram que todas as plantas eram atacadas e ela não. Então, vamos tentar entender o que é que ela tem. ela com certeza tem princípios ativos que sejam inseticidas. Essa planta se chama Azadiracta índica pertence à família meliácea e eu fiz o meu doutorado com o professor Otto trabalhando também com essa família e continuamos depois nos nossos estudos até hoje no nosso laboratório. Os dois compostos que tem o efeito inseticida é este aqui Azadiractina e 3-Tigloil Azadiractol. Não se preocupem com a estrutura complexa. Ou seja, outra coisa que o professor Otto nos ensinava. Nós precisamos entender a estabilidade dessas substâncias também no meio ambiente. Se elas forem estáveis, como nós vamos utilizá-las? E é isso que nós fizemos. Realmente, o óleo do nin que é extraído da semente do nin ele não tem um bom tempo de residência no campo. Isso devido à baixa estabilidade desses dois compostos, tanto a luz solar, temperatura e umidade. Bom, então vamos buscar uma nova tecnologia para estabilizar o óleo do nin. E aí nós entramos então na nanoformulação. Preparamos nanoformulações usando polímeros biodegradáveis, estamos usando PCL, que é o poliepsil, caprolactona, já estamos usando também lignina, oriunda do resíduo da cana de açúcar. E ele dá uma estabilidade muito grande para o óleo do nin. Nós já comprovamos que no meio ambiente ele é muito mais estável do que o próprio óleo do nin, utilizando, e que ele é a venda no Brasil e em outros países, mas ele nanoformulado é muito mais estável. Uma economia muito grande, porque na realidade a aplicação, o produtor vai aplicar muito menos do que se ele aplicar o óleo do nin pulo. Só para lembrar um pouquinho da biotecnologia, veja que nós temos os dois compostos vem pelo caminho dos triterpenos. e veja o absurdo que eu vejo sempre na literatura e eu dou muito parecer em trabalhos de meliácea, exatamente ter trabalhado 30 anos com essa família. E os triterpenos tem dois caminhos, um que leva aos esteroides e poucos triterpenos. O outro que me leva a triterpenos, assim como os limonóides. Na literatura, a maioria considera que o precursor dos limonóides tem uma estrutura esteroidal e não tem nada a ver, não é esse caminho dos esteroides, é esse caminho. Apenas que tem um esqueleto que lembra um esteroide. Imagine se eu vou fazer um trabalho de biotecnologia e começa um caminho errado. Eu vou errar desde o começo. Esse é o caminho, esse sim iria me levar a azadiractina. já é conhecido aqui o caminho, várias enzimas, mas ainda não temos na realidade a biotecnologia. Por quê? Porque ela é extraída dos frutos, eu não sacrifico a planta. Mas é lógico que se eu puder aumentar a quantidade, isso vai ser muito bom e muito mais econômico. Só agora lembrando mais um pouco, o professor Otto tinha essa disciplina, que ele dava nos cursos Química, Biologia e Quantitativa. E ele dizia que esse era um esforço interdisciplinar para compreender a vida. Agora, mais recente, nós ampliamos e estamos colocando a tríade Química, Biologia, Agronomia. E na minha opinião, seria um esforço multidisciplinar para compreender e respeitar a natureza. Dificilmente nós iríamos nesse caminho. Nós iríamos para esse caminho. Tentar entender a relação entre a planta e seus predadores e verificar aquela que tem resistência. Pode ser que eu vou buscar a resistência, os produtos que dão a resistência, como novos inseticidas e, porém, defendendo a natureza. Eu vou agora falar um pouquinho do professor Otto dentro da própria UFSCar. Ou seja, o professor Otto na UFSCar formou o grupo de produtos naturais como um todo. Aqui está o professor Otto quando nós inauguramos o nosso novo laboratório, que hoje já não é tão novo. Então, ele foi meu orientador, orientador do professor João Batista Fernandes, do professor Paulo César Vieira, que os três, então, desenvolveu grande parte da pesquisa que a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, assim como o caso da Zadirac Tira. Esse é o professor Calegari, ele é tio do Norberto, que vai falar já já, e ele foi quem formou a nível de iniciação científica os três. Mas, nós temos, ainda na UFSCar, o professor Gilberto Ferreira, também formado pelo professor Otto. E agora temos os netos, o Edson Rodrigues Filho, formado pelo Edinho, no mestrado, e no doutorado pelo professor João Batista. E temos, bom, o Gilberto é o nosso especialista em ressonância magnética nuclear, o Edinho, espectrometria de massas, porém, tem uma segunda linha hoje, fungos endofíticos, e o professor Mocir Rossi Forim, é o nosso especialista hoje em nanoformulações. E essa foto, eu quis colocar, que depois, se alguém quiser discutir alguma pergunta, foi um congresso em produtos naturais da IUPAC, que nós trouxemos em 2000 para o Brasil, foi o primeiro no Brasil, nós fizemos em São Carlos. E despertou interesse tão grande, que nós ganhamos uma publicação no Química Engineering News, com vários pesquisadores brasileiros, e todos eles dando entrevistas. E é lógico que, dada a grande importância do professor Otto, a nossa sociedade criou a medalha Gottlieb, e ela existe para os jovens, iniciou em 2015, onde nós tivemos a primeira a receber, foi Denise da Silva, da Universidade do Mato Grosso do Sul, formada pelo professor Norberto, Moacir, que eu acabei de falar, e o ano passado, Jackson Almeida, que é da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E aqui estão os sêniors, os dois primeiros a receberem esse prêmio, foi o professor Raimundo Brás Filho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aonde o professor Otto, com todos os problemas políticos, deixou Brasília e foi lá para Rural trabalhar, ficou muito tempo, e o professor Brás foi um grande colaborador dele na área da Fitoquim. Maria Auxiliadora Caplan, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi uma grande colaboradora já na área da quimio sistemática. E em 2017, ganhamos eu e a professora Vanderlan, professor, as duas, nós trabalhamos muito com quimio sistemático com o professor Otto, e depois eu continuei com Fitoquímica voltada para a agronomia e a professora Vanderlan para a área da farmácia. No ano passado, nós tivemos, que ganhou o prêmio, a Laide Braga de Oliveira, da UFMG, Nidia Franca Roque e Marçai Oshio Yoshida, os dois no Instituto de Química de São Paulo, e também contribuíram muito com o aspecto da Fitoquímica, assim como a Laide Braga. E eu termino dizendo, como eu, Vanderlan, e alguns colegas, tínhamos o hábito de dizer, o velhinho. E eu termino dizendo que o velhinho, tenho certeza, está feliz e sorrindo lá aonde ele esteja. Obrigada por todos. Obrigada, Fátima, pela sua excelente apresentação. E eu agora vou ter que fazer a minha apresentação. Eu gostaria também, nesse momento, de iniciar, mais uma vez, exaltando a Academia Brasileira de Ciências por esse momento tão especial que é celebrar o centenário de um grande cientista, o professor Otto Gottlieb. E eu começo mostrando uma frase que ele gostou, ele foi cunhada por ele e que eu sou apaixonada porque eu acho que representa o universo do que ele falava. Cada planta contém centenas de substâncias e uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. Hoje, pela manhã, eu acordei muito cedo e escrevi um texto sobre o centenário do professor Otto Gottlieb. o canto e o encanto na química de produtos naturais. E quando ele fez 70 anos, eu também gosto de escrever, eu dediquei um poema que eu gostaria de rapidamente mostrar aqui para vocês e depois vocês podem ler. a química, o professor Otto, ele é responsável praticamente durante a vida ativa dele por quase 70% de toda a produção em química de produtos naturais, de laurácea e miristicácea neste país e que levou o Brasil a ser conhecido em todo o mundo. Mais de 500 neolignanas, que foi um termo cunhado pelo professor Otto para definir moléculas dímeros de C6C3, de unidades de seis carbonos com três carbonos e que fez a IUPAC reconhecer como um dos maiores trabalhos em química realizados em toda a América Latina. Um dado substancial e belíssimo que faz com que o professor Otto tenha tantos seguidores não apenas no Brasil e no mundo. Logicamente, não poderia deixar de falar dos seus primeiros colaboradores, o professor Raimundo Braz Filho, que dominava a arte da construção molecular e fizeram uma dupla maravilhosa e produziram mais de 300 e identificaram mais de 300 substâncias de estrutura inusitada e que fez tanto estudo e fez tantos avanços na ressonância magnética nuclear e na espectrometria de massas que eu acredito que o Norberto vai falar um pouco. A professora Maria Auxiliadora Kaplan, como a Fátima também já falou, ela tem um papel importantíssimo na quimio-sistemática, naquela visão holística de como a química poderia contribuir para formar árvores filogenéticas, como é mostrado aqui nesse slide, de uma forma tão maravilhosa, onde ele conseguia enxergar os precursores dos metabólicos secundários introjectados na biodiversidade brasileira. Um outro também momento foi quando ele saiu do Rio e veio para São Paulo e aqui construiu toda a sua carreira científica, como a Fátima também já mencionou, os seus colaboradores, aqui representados pela Nídia Franca Rock, que numa época inusitada começou a desvendar o segredo molecular das substâncias alifáticas, um grande desafio, como é o caso desses terpenos, teve que ir para a Inglaterra para poder conseguir fazer avanço nessa ciência no Brasil e do outro lado Massayoshi Mário Motidomi e Zenayde estudando as plantas de lauráceas, inclusive complicadas também até hoje, ainda um desafio para a química. Nesse tempo todo, eu, como foi mencionado, fiz meu mestrado e doutorado com Otto e aí eu vou mostrar por que ele é o canto e o encanto da química de produtos naturais que tanto me fascina. Quando eu comecei a fazer meu mestrado, eu escolhi dois exemplos de quase 50 anos de carreira, porque isso aqui é uma coisa fascinante, que é usar as bases, a base molecular para fazer identificação taxonômica com grupos altamente complexos, como é o caso, e que nós tínhamos naquele momento um grande problema. O doutor Otto adorava resolver os problemas inerentes à biologia, porque ele achava que a química era capaz de, como ciência, mostrar onde a biologia não conseguia responder. E foi assim que nós começamos e fizemos. Tinha um problema que era um grande taxonomista belga, Robreset, que fazia a taxonomia de uma família muito famosa, porque tem muitas plantas de agricultura, e a mais conhecida daqui é o café, o Biácia, e ele montou uma cladística para entrar em desafio com o que era feito pelo Brenkamp e o Verduck. E nesse momento nós mostramos ao mundo, e foi muito importante nesse evento, mostrar que a taxonomia, a quimiotaxonomia poderia dar um passo adiante com base molecular, que põe essas estruturas todas aqui que não vem ao caso, mas mostra como os grupos taxonômicos se apresentam, se unem e se distanciam utilizando as bases moleculares. Esse é um dado do que eu mostrei, ele foi convidado para dar uma conferência plenária num congresso extremamente importante, e aí me convidou, e eu fui com ele, e essa foi a primeira conferência plenária que eu fiz na Bélgica e depois na Alemanha para mostrar as bases moleculares dos alcalóides indólicos como ferramenta para ajudar a taxonomia. Com isso, já mais agora, já adiante, eu vou mostrar um exemplo de uma aluna, Carmen Lúcia Cardoso, atualmente professora no Instituto de Química da USP em Ribeirão Preto, e que foi um, e que teve um olhar do Koji Nakanishi, um grande cientista da Columbia University, que era muito amigo do professor Otto. E por que eu escolhi mostrar esse exemplo, também como a Fátima falou, a preocupação do professor Otto com a preservação da natureza e principalmente a preservação das florestas que ainda tinham tudo a ser estudado para que nós não perdêssemos a informação dessa biblioteca maravilhosa. Como eu mostrei isso aqui, uma quimarra esturbinada é uma dessas madeiras de lei que estão sendo devastadas atualmente na Amazônia. são troncos e troncos dessa madeira e que tem uma composição química lindíssima, inclusive com substâncias muito ativas como é o caso da turbinatina, que não só do ponto de vista biológico, que pode ser um modelo de inspiração para a doença de Alzheimer, é também um modelo molecular inédito na história dos alcalóides. começamos a fazer desse, dada a importância desse modelo molecular inédito desses alcalóides, começamos a fazer aquilo que a Fátima comenta, um pouco de biotecnologia, que é descobrir a enzima responsável pela formação e tentar fazer biosíntese. Esse é o exemplo que eu escolhi de todo o universo molecular que eu trabalhei. e o segundo, para encerrar, o doutor Otto imaginava que se tivéssemos uma maneira de guardar toda a informação molecular da biodiversidade do Brasil, quem sabe essa biblioteca fascinante colaboraria e facilitaria a vida não só dos estudantes, mas faria conhecimento faria conhecimento novo sobre os nossos ambientes, nossos biomas e principalmente um olhar para a exploração racional, porque ao dominar a composição química molecular dos ambientes, nós seríamos capazes de preservá-lo. E assim, nós começamos com duas mil substâncias substâncias e, neste momento, este eu acho que é o presente que eu dou ao meu querido orientador e o querido cientista deste país, professor Otto, a base de dados de produtos naturais por intermédio de um contrato assinado com o Chemical Abstract, que é a maior base de dados de produtos naturais do mundo, nós seremos capazes de ter a segunda base de produtos naturais maior depois da China, com 54, desculpe o erro, 54.620 substâncias, 54.620 substâncias. Com ela, nós seremos capazes de fazer metabolômica, de estudar proteômica, transgistômica e todas as ômicas tendo universo molecular definido e bem estruturado e certificado em uma base de dados. Para finalizar, o doutor Otto também achava que se dominássemos a natureza, nós poderíamos utilizá-la de forma sustentável e é isso que eu gostaria de mostrar num belo trabalho, não posso falar o nome da ESPET, porque tem uma parceria com a empresa, mas de fazer a composição química e fazer com que as espermas amazônias, que são resíduos industriais, que vão para o lixo, elas podem ser reaproveitadas e o reaproveitamento tem valor econômico que pode reverter para a floresta e para as comunidades que lá vivem e fazer melhoria da qualidade de vida das pessoas, que também é um compromisso nosso. eu não poderia deixar de mostrar aqui essa foto histórica na FAPESP que o doutor Otto também tinha o sonho de fazer um grande programa e foi isso que foi feito, pena que ele não participou, porque naquela época já estava bem avançado, mas esse é o presente que nós damos, 20 anos de biota de presente ao professor Otto Gottlieb como um dos grandes programas de biodiversidade e com um ramo chamado de bioprospecta que é a identificação molecular das plantas que nós estudamos. Eu gostaria de agradecer também a todos os meus alunos que são responsáveis por estar aqui hoje apresentando alguns dados, dois dados, dois exemplos que eu tirei de dois, de quatro teses para aqui mostrar para vocês. Não poderia deixar de terminar sem falar o que a natureza representa para nós. E eu gosto, eu termino falando uma frase maravilhosa do Guimarães Rosas. O cerrado não se revela, não revela seus mistérios a gente que não conhece, que não tem terminou sem terminar de falar, mas vamos passar para adiante. e o último, vamos passar para o Lauro Barata. ligar o microfone, Lauro. e o microfone, Lauro. Microfone e apresentação, slide, doutor Otto. Share. Ok. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Academia Brasileira de Ciência e, sobretudo, a professora Vanderlan, uma querida amiga, desse convite inusitado para mim. Eu não esperava que eu pudesse estar nesse seleto time de apresentadores da Química de Produtos Naturais no Centenário de Otto Gottlieb. E eu escolhi a fotografia que fica atrás da minha casa, na praia de Alter do Chão, que é uma tempestade vindo do oceano e com essa belíssima a boca do rio Tapajós, com 11 quilômetros bem aqui em frente e com todas as florestas que a gente vê ao longe, nós estamos a 60 quilômetros da Floresta Nacional do Tapajós, que é um repositório maravilhoso, são 600 mil hectares, um repositório maravilhoso de plantas inacreditáveis e tão pouco estudadas e já, mesmo sem serem estudadas, não só nessa floresta, em várias florestas aqui próximas e ao pé do chão, estão sendo destruídas, estão sendo queimadas. Elas estão sendo queimadas como a biblioteca de Alexandria, como dizia o professor Otto, acho que foi numa conferência que eu vi ele falando, como queimar uma biblioteca sem nunca ter lido os livros que estão nessa biblioteca. É isso que está acontecendo com a Amazônia. É isso que nós estamos, nós, eu, Vanderlã, Fátima, todos nós que estamos sendo apresentados aqui, tentando evitar, estudar esses livros que estão na Amazônia, esse é o nosso propósito. Quando eu nasci em Belém, em 1942, o professor Otto já estava ativo, já estava muito ativo, trabalhando em produtos da Amazônia. A Amazônia sempre foi o repositório das drogas, chamava droga do sertão. O Pará, o Belém, foi fundado em 1616 e era um grande exportador dessas drogas do sertão. A quina que curou a malária em toda a região europeia, que hoje não tem mais malária, está extinta, mas existia, matava mais do que os soldados, a malária. A quina daqui da Amazônia era exportada por Belém, a Ipeca, muitos outros produtos e também a borracha. No entanto, nenhum desses produtos virou realmente um produto da Amazônia. Foram vendidos, foram levados como commodities e isso é o que acontece até hoje. Se você olhar a lista de produtos do SUS, você vai ver que praticamente não existe produtos da Amazônia com essa riqueza de mais de mil espécies. Quando eu nasci, o professor Otto já estava estudando essas plantas que estão aqui junto com seu pai na indústria que ele tinha. Ele estudava o breu, o pau rosa, a pri prioca e ele me falou um dia, eu falei para ele que eu estou estudando de volta o pau rosa, mas para que estudar o pau rosa já está tudo feito. Eu fiz isso quando eu era jovem. Falei, professor, a única coisa que eu estou fazendo agora é mudando o paradigma do pau rosa. Eu estou extraindo o óleo essencial das folhas do pau rosa para substituir aquele porte da madeira, essa destruição. Dois milhões de árvores de pau rosa no ano 2000 já tinham sido destruídas quando eu comecei a estudar as folhas do pau rosa, seguindo as orientações do Otto, como eu vou mostrar lá na frente. Otto teve uma visão, como vocês falaram, uma visão privilegiada do futuro. Ele estava sempre à frente das questões de evolução e de ecologia. Ele está no pedestal desses grandes pesquisadores que estudaram Amazônia, que é o Marcius e Spix, que estiveram em Santarém, tem uma cruz aqui na nossa catedral mostrando a presença de o Marcius que se salvou de um naufrágio aqui na frente de Santarém. O Henry Bates e o Wallace, o Bates passou 11 anos aqui em Santarém estudando, eu tive a oportunidade de fazer o seminário em Vancouver para crianças de 10 anos, eu tinha 10 minutos só, para falar para as crianças em Vancouver dois anos atrás, quando a minha filha fazia polidoc lá e fiquei muito emocionado de saber que eu estava na mesma terra, pisando na mesma terra que Bates e eu vi as mesmas borboletas no meu quintal, as borboletas que ele coletou. Ele coletou 14 mil espécimes, sendo 8 mil espécies novas de insetos. Ele esteve com o Wallace, o Wallace passou só quatro anos, esteve doente, seguiu em frente. o Otto nos deixou muitas lições. Eu preciso dizer uma coisa importante, eu nunca fui aluno do Otto na expressão física de ser aluno, nem de iniciação, nem de mestrado, nem de doutorado, nem de pós-doutorado. No entanto, as lições que ele fez, que ele nos deixou nas conferências, nos congressos, lá na UFRJ e na casa dele, na 5 de julho, elas ficaram e ficaram entranhadas em mim, essa compreensão da natureza, esses estudos que tem que ser multidisciplinar, que a gente tem que ter esta visão multidisciplinar. Isso também, um colega dele, Walter Mos, de quem eu fui orientado, ele tinha essa percepção. Nós estudamos botânica no Jardim Botânico com o professor Paulo Occhione, nós estudamos química com o Calde Gerassi, nós estudamos química com o Ollis, com o Davi Lavi, com essa gente que amava o Brasil, amava os produtos naturais. Ele falou uma coisa extremamente importante para nós que vivemos principalmente na Amazônia, que a compreensão dos mecanismos da natureza é de importância essencial para o futuro da vida no planeta Terra e constitui o desafio mais significativo para o cientista que vive nas últimas fronteiras biológicas como a Amazônia. Ele então desenvolveu esses métodos quantitativos da biodiversidade e racionalizou a busca de substâncias bioativas que é isso que nós sempre pretendemos fazer dessas lições que ficaram do alto. Hoje eu estou tentando fazer isso, faço o possível, eu tenho 10 alunos de doutorado, mestrado, minha pós-doc que estudou aqui na Nube, no Nube, está aqui comigo por um ano na UFOP que fica a 800 quilômetros de Belém e fica a 800 quilômetros de Manaus. O UFOP é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Hoje nós somos 500 professores, 500 funcionários, 6 mil estudantes. Nós estamos trazendo a ciência e a tecnologia em estudos multidisciplinares. Nós estamos estudando a biodiversidade para desenvolver bioprodutos como o OTO nos indicou através desses processos, dessas características dos estudos das plantas. Nós estamos tentando fazer ciência e tecnologia e inovação. Eu trabalho sempre que possível com as comunidades aqui, mas também trabalho com pequenas empresas, farmacêuticas, cosméticas e muitas outras. Por que isso é importante? Por que isso é importante para o Brasil? A indústria cosmética do Brasil significa 30 bilhões de dólares cada ano. São dados de 2019. A indústria de cosmética, a indústria farmacêutica são cerca de 40 bilhões de dólares. Então, muitas dessas descobertas, dessas substâncias, elas estão nas nossas plantas. Tem 350 plantas aromáticas que o OTO estudou praticamente todas elas. Se não foi ele, foram os alunos dele. Se não foi eu que não fui aluno dele, estou estudando. o Maia que publicou isso na revista da SBQ. As mil plantas medicinais de colegas nossos do INPA e do Museu Gerdes, 250 frutos comestíveis. Então, é uma riqueza fantástica ainda sendo estudada. Ele estudou os órgãos essenciais, isso aqui é um dado de 1981, com inúmeras famílias, aqui o OTO com o Mauro Magalhães e naquela época o aluno dele, o Maia, e outros, a Miriam, que todos eles nós conhecemos de perto. Mas, é infeliz dizer que das plantas comercializadas na Amazônia, nós só temos cinco e quatro delas são pura commodity. Abaixo de 10 dólares o quilo e depois são transformadas em produtos que valem 300 dólares um frasquinho como os perfumes da Chanel usando o pau rosa. Esse é um trabalho especificamente que eu vou me referir mais tarde. Priprioca é outro dado que nós estamos trabalhando. Por que plantas aromáticas? As plantas aromáticas que o OTO estudou, essas 350 que ele e os colegas e os vários estudantes deles estudaram, essas plantas aromáticas são fantásticas, elas têm atividades como antiviral que nós estamos precisando hoje tanto de antivirais, não só as aromáticas, tem as muceraças também que tem atividade antiviral. Nós fizemos recentemente agora durante a pandemia um álcool 70 com base de breu, com base de priprioca e é uma tonelada nós distribuímos aqui nos postos médicos, postos de polícia e é uma coisa muito amazônica que relembra os aromas da Amazônia. O Lauro, você tem dois minutos, viu? Pois não. Então, essas plantas, o Otto Gottlieb começou a estudar elas no Instituto de Química Agrícola com nossos colegas Gilbert e o Mauro Magalhães do Seabra e o Walter Moss com quem eu fiz o meu mestrado. Depois eu tive o meu mestrado que envolveu o professor Davi Lavi, que era um grande colega do professor Otto Gottlieb e depois, mais tarde, eu comecei a trabalhar com as neolignanas. centenas de neolignanas, dezenas, não centenas, dezenas de neolignanas nós sintetizamos para leishmania, muitas outras doenças, câncer também, nós tivemos trabalho com câncer, tem inúmeras atividades biológicas, leishmania, esquistosomose, etc. aqui estão alguns trabalhos que nós fizemos com a parte de síntese e depois o trabalho com, avancei nos trabalhos do Otto de 1957 quando ele descobriu que das folhas do pau rosa tinha linalol e substâncias parecidas com aquela que encontrava na madeira. Então, falei, por que derrubar a árvore do pau rosa? Basta extrair o óleo das folhas, foi o que eu fiz, fiz um estudo para a Chanel no ano 2000 e aí está, nós descobrimos que é possível cultivar, aqui são plantas cultivadas aqui na nossa região, com cinco anos você pode extrair o óleo essencial e hoje toda a produção de pau rosa na Amazônia é com o óleo das folhas do pau rosa. Recebi por isso e por esses estudos uma comenda da IFEAT recentemente que eu agradeci muito. Isso aqui são o trabalho do mercado de cosméticos. Existem outros estudos que nós famosemos com o pripioca, minha pós-dota que trabalhou, a Isabela que trabalhou no Nube está agora trabalhando com a pripioca, mas não com o óleo da pripioca, com o resíduo da pripioca que o óleo da pripioca nós já resolvemos, produzimos uma tonelada, uma tonelada, extraímos o óleo e agora estamos estudando o resíduo que tem, o SESC terpenos fantásticos e é o trabalho da Isabela. Estamos estudando resíduos do Pupuassu também, aqui, com o pessoal aqui da Unesp, de Araraquara, com as redes moleculares, o resíduo do cacau e eu acredito nisso, são trabalhos que eu faço e que, de alguma maneira, eu acabei caindo nas miristicáceas do Otto através das neolignanas, nas lauráceas através do pau rosa e muitas dessas plantas que ele estudou. Então, esse é o recado que eu recebi do professor Otto Richard de Gottlieb. A última vez que eu o vi foi muito emocionante, foi num congresso em Copacabana, onde a esposa dele estava ao lado e eu estava tomando sorvete e eu perguntei, será que o professor não quer um sorvete? Ah, sim, ele gosta muito de sorvete de chocolate. Aí eu disse, comprei um sorvete de chocolate e trouxe para o professor Otto. foi a última vez que eu vi o professor Otto, mas ele está presente na nossa vida, ele está presente na nossa pesquisa, ele está presente nesse conhecimento dessa questão da multidisciplinaridade e da sustentabilidade dos produtos da Amazônia. Ele foi um dos primeiros que viu isso. Morse também viu isso, o professor Walter Morse também viu isso, mas ele foi o primeiro a ver isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Amazônia, estudando esses produtos naturais. Obrigada, Muito obrigada, muito obrigada a Lauro, que é da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, eu esqueci de falar no começo. Uma grande satisfação estarmos aqui e agora nós vamos iniciar um debate entre nós. Professora Fátima, professor Lauro Barata, vamos fazer dez minutos de discussão do tema que nós fizemos e depois nós vamos abrir ao público, que deve estar enviando suas... Ah, o senhor Norberto, desculpa, 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 desculpa. Agora é a conferência do professor Norberto Peporini Lopes, que não foi da Universidade da USP, Ribeirão Preto, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, e o Norberto vai falar como o olhar de um jovem que fez química de produtos naturais e tem um laboratório incrível, faz uma pesquisa lindíssima sobre Otto Gottlieb. O Norberto, desculpe, o tempo é todo seu agora. Bom, boa tarde a todos, eu queria agradecer a academia pelo convite. para mim é um prazer enorme estar aqui pelo lado da academia, podendo estar falando um pouquinho com o olhar de fora, né, do pessoal que foi mais contemporâneo com o professor Otto, nessa homenagem sobre os seus 100 anos. E eu vou começar pensando em uma das coisas que eu ouvi muito do professor Otto, né, eu o conheci quando eu ainda era muito jovem, em uma resenha que ocorreu em Ribeirão Preto, que meu pai e meu tio estavam organizando na época. E ali eu fiquei de voluntário trabalhando, projetando, carregando salgadinho e aquelas coisas todas que o pai pede para um filho. E eu fiquei vislumbrado em conhecer aquele senhor que falava tanto em equilíbrio e natureza, né, e eu começo lembrando que para para mim hoje, entender a natureza, pensar em equilíbrio, nada mais é do que química. E como os outros que me antecederam já falaram, uma das primeiras frases que marcou do professor Otto para mim foi que primeiro a gente tinha que entender a natureza para depois pensar em como utilizar. E falando em química, isso desde 1959, né, quando o doutor Roger Kornberg ganhou o prêmio Nobel de medicina em 1959, ele já dizia as pessoas podem resistir à ideia, mas a vida é simplesmente química. E com base nisso, eu comecei os meus estudos e no ano que eu nasci, em 1968, o professor Otto já estava publicando esse livro, Espectrometria de Massas e como o Barata acabou de falar, ele aprendeu química com quem? Com o Calde Gerassi. E olha aí quem fez o prefácio do livro. Pois bem, essa ferramenta, a cromatografia em fase gasosa e fenada da espectrometria de massas, foi uma das primeiras estratégias que permitiu você ter um olhar mais completo, vamos dizer assim, sobre um metabolismo. Não é à toa que o professor Otto descreveu muito, junto com outros pesquisadores à época, dos compostos voláteis que existiam em plantas. E isso é uma coisa que me fascinava. quando eu cheguei para fazer o doutorado no Instituto de Química de São Paulo, aliás, muito mestrado, o professor Otto estava saindo. Eu tive uma convivência muito curta com o professor Otto, mas tive a oportunidade de ensinar um pouquinho dos seus ensinamentos. E uma das coisas que me fascinava sempre foi dinâmica de metabolismo. Isso é tanto a verdade que em 2007, um dos primeiros trabalhos de revisão que eu escrevi como docente para o Química Nova, para a SBQ, foi esse trabalho que está aí sobre efeitos bióticos e abióticos na produção de metabólicos secundários biologicamente ativos junto com o doutor Gubbo Neto. E, bem, isso me influenciou muito naquele momento. E no meu doutorado eu tive o prazer de trabalhar, fui orientado pelo professor Masayoshi na Amazônia. No meu mestrado eu ainda tive um trabalho com o professor Otto, o único artigo que eu tenho em colaboração com o professor Otto. E, naquele momento, tentando entender um pouco daquela dinâmica de efeitos que eu estava falando para vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar com os índios do Ayampi no norte do estado do Amapá. E aqui não cabe a história toda, faz parte de um capítulo de livro que eu escrevi em 2012 com alguns colaboradores, falando que os índios comentaram que a planta virola que eu fazia no meu doutorado servia para reduzir os efeitos da malária, mas que eles poderiam falar porque eu não saberia quando colher, porque os deuses haviam ensinado e aquela coisa linda do conhecimento tradicional. Mas, ao estudar a dinâmica metabólica usando o CGMS, eu tive a oportunidade de perceber esse ritmo e, nesse momento, eu contei com um apoio muito grande do professor Maia, que já foi lembrado aqui antes, um dos seguidores do professor Otto. E contei, óbvio, com o apoio do meu orientador e do meu coorientador, o Massaola Xochida, que coordenava o laboratório junto com o Otto, e o Massucato, que hoje cuida do laboratório do Bloco 11, o grande líder de pesquisa ali e que é, sim, talvez um dos grandes discípulos na parte de neolignanas e lignanas. Pois bem, vimos que realmente existia um momento da dinâmica onde você tinha alguns metabólicos que prevaleciam, no caso, alguns cesterpênicos e, entre eles, um deles realmente tinha ação no parasita. Logo, isso me abriu, me deixou fascinado, eu já era infectado, vamos dizer assim, contaminado por aquelas ideias de controle dinâmica e, vendo o professor Otto discutir com os colegas, o Alberto Cavalheiro, que foi também aluno do Massaola Xochida e que viveu muito mais tempo junto com o Otto, tentando discutir pela primeira vez variabilidade intraspecífica e aí com pironas, mas qual era o problema daquele momento? Como bem lembrado pelo Barato, o professor Otto era um visionário e, como bem lembrado pela professora Fátima, ele era um visionário que não dispunha de todas as ferramentas que nós tínhamos hoje, mas ele pôde, com base na descrição de substâncias químicas, pensar e entender dinâmica de natureza como ninguém, na minha opinião. Ele realmente era um visionário, eu brinco isso muito com os meus alunos e a oportunidade que nós temos hoje de tentar estudar e conhecer um pouco mais a fundo daquilo que ele teorizou é um privilégio que poucos têm. nesse sentido, durante a minha formação, eu já comecei a pensar e estudar um pouco mais sobre metabolômica para poder entender esses ritmos, só que surge a espectrometria de massas enfenada ao eletroespray. Ou seja, enquanto que a espectrometria de massas que o professor Otto escreveu lá em 1968 era muito potente para estudar substâncias voláteis e termoestáveis, havia uma lacuna imensa dos produtos naturais que não eram voláteis e não eram termoestáveis e que era a grande maioria. O surgimento do eletroespray para moléculas pequenas, ele nasce para proteínas, mas depois ele vai para moléculas pequenas, abre um campo maravilhoso de pesquisa. E hoje você aplica ele nessa figurinha que nós temos acima, você pode trabalhar com técnicas combinadas para analisar microrganismos, pacientes em hospitais, plantas, organismos marinhos, ou seja, você faz uma combinação de dados e nesse mundo eu comecei a me aventurar mais recentemente em 2016 aplicando os conhecimentos de espectrometria de massas que eu tive a formação durante o pós-doutorado e que em 2016 também nós fomos convidados pela Royal Society para escrever o primeiro compêndio dessas reações ou da aplicação dessa estratégia para análise para os naturais. Em 2016, junto com um grande amigo Peter Dorenstein e outros 80 pesquisadores mundo afora, nós publicamos na Nature Biotech a primeira organização de redes moleculares em base pública e isso hoje é um suporte muito grande. Não acho que isso é um processo de identificação de substância, mas sim um sistema de organização de dados fantásticos. A combinação desses dois abre perspectivas para trabalhar ainda usando quimiosistemática, uma ferramenta extremamente promissora. Aqui no caso, um exemplo recente que nós publicamos em 2019 na Analytical Chemistry com dois grandes amigos, o Ian e a Vanderlan e dois jovens brilhantes, o Alan e o Fausto, que junto com o Miller Crote, o Vesec e o Daniel, que me ajudaram muito na organização dessas reações em fase gasosa e o professor João Luiz, nós conseguimos abordar isso de uma estratégia mais multidisciplinar. O que eu quero dizer com isso? é que foi necessário o desenvolvimento de várias técnicas, várias estratégias para que nós pudéssemos tentar provar algumas das coisas que o professor Otto dizia. Bom, a Vanderlan está falando aí junto comigo, mas não tem problema não. Vamos lá. O professor Otto, ele acreditava o seguinte, que a evolução do metabolismo secundário, ela começava da fixação do carbono inorgânico, passando para carbono orgânico, e aí nesse momento você começava a ter algumas reações de condensação que poderiam levar aos metabólicos primários, mas que a absorção de oxigênio poderia levar aos metabólicos especiais, evitando turnovers de retorno, ou seja, de graça de energia. E esse é um desenho acima a representação onde ele discutia muito, tinha uma clareza muito grande sobre os efeitos evolutivos, ou seja, você tem um levantamento, um vale, uma queda, ou seja, as plantas e os organismos foram se adaptando. Aqui eu não tenho tempo de falar, mas recentemente com a professora Letícia nós tivemos a oportunidade de trabalhar com um fenômeno parecido desse, usando modelos de organismos marinhos com fixação de oxigênio e o resultado foi maravilhoso, indo bem ao encontro do que o professor Otto nos ensinava, mas não é o caso agora, nós estamos falando de planta. E nesse sistema ele dizia o seguinte, que a modulação deveria passar por sistemas antagonistas e em angiospermas basais nós teríamos um caminho da evolução, quando elas começam, indo para a via do chiquimato, poderíamos chegar a lignanas, mas que nas angiospermas mais avançadas a evolução já está vindo ao contrário e você começa a ter outras vias passando lá pelo ciclo de Krebs, você começa a ter, por exemplo, terpenos iridoides que poderiam ter, por exemplo, lactonas esterpenicas e asterace, um efeito mais dentro da evolução, eu não vou conseguir falar tudo isso aqui agora, porque não temos tempo, mas ele teorizou isso lá atrás, sem dados. O Alan, recentemente, aceitou o desafio no seu pós-doutorado da gente tentar aplicar estratégias de metaboloma em fragmentos de mata atlântica usando cromatografia líquida e espectrometria de massa. Veja bem, para fazer esse trabalho ele parte de 62 espécies com 254 espécies. Na época que o professor, na época que o professor O trabalhava, isso seria algumas dezenas de teses, né? Então, ou seja, a capacidade que nós temos hoje de gerar informação é infinitamente maior. E qual não foi a grande satisfação, esse dado ainda não está publicado, que nós tivemos, mas dos primeiros resultados, é que quando ele foi comparar dentro da mata atlântica espécie degradada, área degradada e não degradada, cerca de 70% dessa área basal, dessas duas regiões impactadas, nós conseguimos perceber uma relação totalmente direcionada ou ligada ao que o professor Otto, eu vou usar um termo que eu não sei se é o correto, mas profetizava. Isso, para mim, é uma coisa de extrema emoção, porque ele conseguia enxergar com aquilo o que esses grandes modelos permitem hoje. Com pequenos dados, ele conseguia enxergar o macro. Essa capacidade de visão era única. e aí nós percebemos realmente que nas áreas preservadas você tem um predomínio da via do chiquemato, enquanto que nas áreas impactadas, na vara preservada, você tem mais conservação de massa foliar, questões de fotossíntese, enquanto que na área degradada você já não pode ter gasto energético muito grande em manter folha por longo tempo, você tem que ter mais substância de defesa, e isso totalmente correlacionado com a via do chiquemato e depois o aparecimento das vias do terpeno na área degradada mostrando assim quando a gente terminar esse artigo esse realmente nós queremos dedicar ao professor Ota porque foi muito bonita a contribuição dele. Ele também tinha uma teoria de borda e eu tenho que ser rápido agora porque eu já estou chegando perto dos 11 minutos. Na teoria de borda ele dizia que espécies quando tivessem áreas de confluência como aqui, eu estou usando uma asterácea de campos rupestres, o gobo que está aqui que fez esse trabalho numa região que o campo rupestre encontra com uma mata de galeria. Então ele dizia que deveria ocorrer amplificação de metabolismo. Fizemos um trabalho e vimos isso, ou seja, nessas áreas de confronto você tem mais substâncias citotóxicas e o cromatograma mostra claramente uma amplificação de lactonas cesterpênicas, aqueles metabólicos de defesa mais evoluídos. E nós vimos também que para viver no campo rupestre, como falou o professor Semi que nos deixou há pouco tempo e a Denise que trabalhou com isso, precisaria ter metabólicos evoluindo e com essa imagem nós mostramos a primeira barreira de proteção solar química em plantas. E isso foi de encontro a tudo que o professor falou. Mostrando que eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje para provar essas teorias. Eu tive o privilégio de trabalhar com esses colegas da Argentina, estou tendo, o Andrés Brunetti, o Taboado, o professor Julián, contei com a ajuda da professora Mônica Pupo aqui de Ribeirão, que é uma grande amiga desde a época da graduação, onde nós estamos tentando combinar agora metabolômica, genômica, proteômica e transcriptômica para entender diversos fenômenos. Até agora nós já conseguimos que parte desses artigos com os anfíbios 2 fossem capa do periódico PNAS, já saiu em Nature Science o destaque, mas o que interessa é que nós provamos pela primeira vez um sistema de simbiose completa, ou seja, a rã produzindo os peptídeos que matam outros micro-organismos, o micro-organismo resistente ao peptídeo é alimentado por uma nova classe de compostos nitrogenados que a rã produz, esses caras, por sua vez, produzem os ferormônios que atraem e todo o ciclo virtuoso funciona. Isso só foi possível combinação de estratégias ômicas. Termino não agradecendo aos meus colaboradores, mas agradecendo a esse homem brilhante que inspirou muito a minha geração e eu espero que os jovens que estejam escutando sua história nesse momento podem ser inspirados como eu fui. E aqui algumas fotos que eu tinha de quando teve o evento na SBQ do lançamento da biblioteca Otto Gottlieb. E aqui eu deixo uma frase da Renata que foi uma grande companheira científica do professor Otto. Obrigado pela atenção. Obrigada, Norberto, pela sua excelente apresentação e pelo trabalho lindo que faz e que não deixa de ser uma inspiração para produtos naturais que o doutor Otto tanto trabalhou e tinha tantas ideias e que você também representa uma dessas ideias não tendo sido um dos seus discípulos. Agora nós vamos ter um entre nós de dez minutos, uma discussão como é o habitual dos webinários da Academia Brasileira de Ciências e logo em seguida nós passamos ao público que eu vou receber aqui pelo WhatsApp e aqui pelos participantes e nós vamos discutir. Ok? Eu abro a palavra para vocês, podem começar. Wanda, acho que você tem que nos permitir a entrada e eu não consigo entrar que você não me permitiu. como? Não? Agora foi. Acho que foi. Não, está sim. Estão todos. Está? Ok. Ah, ok. Então, o assunto, eu acho que poucas vezes na minha carreira ao longo há quase já com 70 anos eu participo de uma reunião com tanta emoção porque principalmente neste momento um momento difícil da vida humana na Terra passamos por uma crise sanitária sem precedentes e que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que o doutor Otto falava a preservação dos ambientes a preservação da natureza que tem influência no clima que tem influência nas chuvas que tem influência nos hábitos de todos e que tem influência no homem então eu acho que essa é uma discussão que nós podemos nesses dez minutos um olhar da Fátima que trabalha na parte de ecologia agrícola bem experimental focada em alimentos o Norberto que faz um trabalho belíssimo de ecologia química dentro daquela concepção que nós e que o doutor Otto acreditava tanto de entender a natureza através da interação entre os organismos planta 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 inseto planta animal e o Barata que tem esse olhar da exploração racional da biodiversidade principalmente de espécies de valor agregado da floresta amazônica então abre a discussão com vocês nós temos agora oito minutos para depois abrir para o público eu queria fazer uma questão para a Maria Fátima ok aliás a minha questão era para você mas vamos lá Fátima você falou sobre o trabalho de nanocormulação com limonóides das adiracta índica se não me engano isso que é o NIM é o óleo de NIM eu queria fazer uma sugestão para você limonóides são substâncias muito importantes daqui da Amazônia desde o início desde a época que os indígenas ocupavam a Amazônia ou seja antes da descoberta pelos portugueses e usavam para controle de insetos se queimavam as folhas por exemplo para fazer um fumacê com as folhas da andiroba para espantar os carapanã carapanã nossa linguagem são os mosquitos isso olex anófeles esses bichos inclusive a Aedes também bom a andiroba é um produto utilizado pela muitas empresas de cosméticos aqui na Amazônia e nós temos duas grandes empresas lá em Belém eu estou a 800 quilômetros de Belém lá em Belém duas grandes empresas que esmagam cerca de 400 toneladas de castanhas que eles chamam de castanha mas são os frutos os sementes da andiroba isso gera 200 toneladas de resíduo que é um lixo industrial hoje a gente nem pode falar mais politicamente incorreto falar de lixo industrial é um coproduto se a gente souber trabalhar é um coproduto este coproduto este resíduo eu estudei com uma aluna minha de mestrado a minha última aluna a Letícia Peron agora em 2017 na Unicamp e a gente mostrou por técnica de espermência de massa etc a presença de sete tipos de limonóides muito parecidos mas não iguais aos da do NIM quem sabe um produto desse que é residual você poderia fazer algum trabalho ou poderíamos fazer algum trabalho que pudesse transformar realmente num bio no bio inseticida pode eu gostaria eu pediria para vocês por favor eu pediria um debate dinâmico porque nós temos pouco tempo tá bom não sei se eu estou aparecendo aí na minha câmera estão me vendo claro ah ok mas barata nós já trabalhamos com todas as meliáceas do Brasil todas são mais de 30 anos e a gente trabalhou sempre com o botânico pirani você deve conhecê-lo e o pirani que foi sempre conosco fazer todas as coletas todas essas que você comentou já foram teses de doutorado do grupo estudamos todas essas essas plantas nenhuma tem azadiractina a classificação de meliácea já nos mostra você só encontra essa classe de limonóide em azadiracta índica e meliazedaraque e em meliazedaraque eu ainda não encontro a azadiractina em grande quantidade a gente pensa em fazer um trabalho de biotecnologia para aumentar em meliazedaraque mas o trabalhar com resíduo é algo que nós estamos fazendo eu vou até entrar em contato com você para a gente ver dessa empresa porque nós trabalhamos com resíduo da cana-de-açúcar para buscar lignina para fazer as nanoformulações e com várias indústrias de citros que preparam o suco do citros nós trabalhamos amanhã mesmo estamos indo numa reunião com a agroterena porque nós buscamos ali vários flavonoides tudo aquilo que é descartado nós temos uma quantidade de flavonoides enorme não dá tempo de mostrar tudo nós já temos já patenteado vários flavonoides que nós fizemos pequena modificação e estamos utilizando na agricultura como bactericida e fungicida então eu me interesso muito sim por esse resíduo porque nós estamos num forte agora com os resíduos é uma exigência do INCT o INCT exige que a gente tenha uma pesquisa aplicada você percebeu que a minha pesquisa é aplicada então eu gostei muito da sua ideia e eu vou te procurar pra gente conversar sobre isso obrigada minha pergunta pra você era a burserasia mas ela é um pouco longa é melhor deixar a gente conversa outra hora então vamos continuando porque tem que ser muito dinâmico para dar oportunidade concordo Norberto eu gostaria de fazer também algumas discussões e colocar algumas questões sobre duas questões sobre o trabalho que você mostra que você falou que se inspirou tanto no Otto primeiro o seu trabalho sobre essas que você fez ainda distante da Serra do Cipó é isso? Serra da Canastra Serra da Canastra não, minto minto o completo teve Serra do Cipó Serra da Canastra todo o campo de quarto cito porque eu faço essa questão eu faço essa discussão aqui entre nós porque o doutor Otto ele colocava esses ambientes extremos e principalmente o estudo de flavonoides e como dá em todas as plantas mas ele ele tinha um conceito de que naquele local talvez você encontrasse os C-flavonoides que aí esses tinham um diferencial enorme para ser estudado como quimio marcadores dessas regiões então é uma discussão que eu acho que é linda a segunda é sobre o seu trabalho na floresta amazônica que você em Brenna Mata também do lado dele de ecologia com relação aos últimos trabalhos que você tem publicado na Nature no Anguivan em todas essas revistas de altíssimo impacto Wanda esse do flavonoide lógico em 12 minutos não dava para falar tudo mas o que eu acho mais bonito foi o seguinte na realidade quando o Gobo fez a análise e depois uma outra aluna da Ayana veio varrendo o ceflavonoide vicerina 2 ele especificamente era um metabólico conservado ou seja todas as espécies do gênero tem a mesma substância isso já é uma coisa interessante porque todas elas tem lactonas todas elas tem flavonoides muda aqui muda ali mas esse era o único que era conservado depois posso fazer um comentário aí ceflavonoide é primitivismo sim o Otto dizia por isso o que você falou é de se esperar aí o mais interessante é o seguinte e se a gente for remeter ao primitivismo para os botânicos defendem que para as espécies terem conseguido evoluir de porte arbustivo no campo rupestre do Brasil de solo rico em alumínio apesar que chove muito mas a água drena rápido e alta incidência de luz ultravioleta as plantas não conseguem por isso que a maior parte é gramínea e essas conseguiram e aí o interessante é que eu peguei e resolvi dar uma olhada em algumas espécies do gênero vizinho que também é arbustivo e remantos e sabe quem que está lá a vicenina a mesma substância e aí o João Semir ele sempre dizia e eu conheço o Semir desde que eu tenho 10, 12 anos de idade quando acompanhava meu pai no campo ele sempre dizia falava assim Beto não tem jeito tem que ter uma barreira química e quando a gente conseguiu com a Denise esses trabalhos de imagem mostrando que assim que tem a biosíntese que você forma o ceflavonoide vicenina ela é transportada para a última camada de células vivas abaixo da camada de célula morta em compartimento não teve dúvida ou seja esse primitivismo permitiu a evolução para a espécie arbustiva no campo rupestre e esse eu vou te falar que quando eu vi o primeiro resultado eu fiquei bem emocionado bem emocionado na época eu ainda estava então mandei para algumas revistas tomei toco aí o scientific report acabou aceitando né mas assim isso faz parte e oh Wanda os outros os outros eu respondo depois tá é um assunto maravilhoso mas nós temos que abrir para o público isso que eu ia te falar depois depois a gente discuta na realidade nós temos duas duas perguntas uma do Luiz Carlos Dias aqui que levantou a mãozinha Luiz Carlos Dias é o Val aí depois eu venho aqui no meu no meu zap bom gente estão me ouvindo aí boa tarde a todos beleza aí Betão primeiro eu gostaria primeiro eu gostaria de cumprimentar a ABC e parabenizar os colegas Mandelã Fátima Barato e Betão pelas excelentes apresentações eu me junto a todos todas na homenagem ao professor Otto Gottlieb eu não sou bem da área de PN mas sou aí próximo eu tenho primeiro um comentário depois eu pergunto então a malária foi lembrada aí por vocês em vários momentos eu não entendi uma fala do professor Barato talvez eu tenha entendido errado mas eu vou falar dados da OMS que mostram que em 2018 morreram 405 mil pessoas no mundo de malária 67% são crianças abaixo de 5 anos os dados são alarmantes uma criança morre a cada 2 minutos de malária no planeta nós esperamos erradicar a malária até 2040 mas há um longo caminho e muito a fazer bom a questão é a seguinte a pergunta então pode ser para todos aí vocês podem pensar como responder com desmatamento e as queimadas a gente está vendo aí um 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 desequilíbrio no ecossistema e nós corremos o risco por exemplo de ter muitos vírus de ter muitos parasitas que hoje estão vivendo em equilíbrio migrando aí para as zonas rurais e inclusive com a possibilidade de trazer outras epidemias para a gente eventualmente pandemias a gente não sabe quem está lucrando com tratamento com desmatamento com as queimadas porque a gente não observa isso pelo IDH da região mas como é que vocês veem essa questão por exemplo principalmente de influenciar no desequilíbrio do ecossistema e trazer esses novos vírus desconhecidos alguns conhecidos outros desconhecidos aí para as zonas urbanas e deixe um beijo no coração e um abraço para cada um de vocês vamos tentar ser bem breve porque tem muita gente para a gente dar espaço para todo mundo fica bem bacana vai barato já terminaram essa discussão? eu não falei sobre malária quem falou sobre malária? bom, eu falei sobre malária ok, então vai em frente Luizão é alarmante se você for pensar a gente já tem relatos de vírus na Amazônia se você for procurar que saíram de algum momento e sequer foram totalmente descritos e causou doença em algumas comunidades o efeito do desmatamento não é só no Brasil é no mundo o planeta já passou da capacidade dele de recuperação tem uma frase que diz o seguinte que nós somos a geração a primeira geração que vai viver com as mudanças climáticas e a última que tem chance de fazer alguma coisa isso não é meu então esse problema está aí eu acho que nós temos que ter diversas iniciativas como a que você coordena não é porque você é meu amigo mas tem que ser dito porque isso tem que ser feito independente se vai ser síntese produtos naturais independente eu realmente eu cada vez sou mais aberto a achar que o tiro tem que vir do jeito que ele puder vir porque o problema está aí ele está apresentado e quem está ganhando dinheiro com isso eu também não sei mas que estão ganhando estão então eu vamos é o seguinte tem várias pessoas aqui mas o professor Renato Cordeiro ele está ele está na ele está na frente que ele pediu a palavra antes de a gente encerrar a nossa discussão e pode enviar ou deixa eu falar aqui porque está vindo também coisas aqui pelo Zaque ele pode falar ele pode falar posso falar Wanderlã? pode está me ouvindo? estamos ah tudo bem a minha a minha segunda técnica aí o Anderson a minha mãozinha não não levantou bom gente é rapidinho boa tarde Wanderlã Lauro Maria de Fátima Norberto faz muitos anos que eu não te encontro Lauro mais de mais de dez anos né esse centenário do professor Otto queria fazer um pequeno depoimento e perdoe Wanderlã falar uns dois minutos quase isso depoimento sobre nosso querido professor Otto e sua passagem pela Fundação Oswaldo Cruz que foi muito importante vamos dizer no fim da carreira vamos chamar assim né nós nos conhecemos em 86 através do professor Boris Vargaft que estava no Paster na época num evento internacional com os franceses eu acho que você Lauro estava lá naquele evento no Sheraton né não sei se Wanderlã estava em 89 nós organizamos com o professor Otto com o saudoso professor Musashie a Maria Auxiliadora Kaplan do NPPN e professor Bai Donglu do Shanghai Instituto de Matéria Médica o Simpósio Brasil China de Química e Farmacologia de Produtos Naturais não Copacabana Palace eu estava nesse evento me lembro bem ah tudo bem eu acho que nos vimos lá tudo bem eu estava na coordenação geral eu acredito que esse evento com os chineses foi um dos mais importantes na área de produtos naturais do nosso país e contou com a presença de grandes cientistas que não estão mais conosco Gottlieb Walter Moss Nuno Obros Pereira Sérgio Ferreira entre muitos outros esse evento gente tinha a marca e o carisma de Otto Gottlieb você estava lá Wanderlã eu não lembro depois você comenta estava eu dei conferência nesse evento eu procurei os anais mas eu deixei na Fiocruz bom quando o professor Otto se aposentou na USP eu consegui uma bolsa especial de pesquisador visitante do convênio CNPQ Fiocruz ele veio para o nosso departamento de fisiologia e farmacodinâmica em 1991 ficou até 2001 foram chefiando o laboratório de produtos naturais que foi criado especialmente para ele e ele trabalhava na época como não só na época como bem Wanderlã comentou com as neolignanas e nosso grupo estava trabalhando com os franceses na época com essas substâncias para inibir os receptores do fator ativador de plaquetas o Pafaceta em reações inflamatórias lembra Lauro que eu estou te vendo aqui foi um período muito rico de cooperações aqui no país e no exterior ele foi credenciado no curso Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz e orientou vários doutores no período que esteve conosco 10 anos é impressionante que anualmente ele oferecia alguém citou isso acho que foi foi a Maria de Fátima isso para o estudante pós-graduação vários cursos com uma energia assim de um jovem de 30 anos não é Fátima é impressionante e só para finalizar e ele teve fiéis colaboradores do nosso departamento como a doutora Renata Borim Carmen Pagotto Doroteia Zoccher eu acho que é assim que pronuncia entre muitas outras tinha muitas muitas meninas trabalhando com ele e seu secretário Sérgio Marinho que até hoje está na Fiocruz no Instituto Oswaldo Cruz ele deixou a sua marca de excelência durante o período da Fiocruz e grandes amigos foi uma honra meus amigos conviver com Otto Gottlieb e uma sugestão final acho que seria muito importante viu Wanderla você agora que está na Siesp acho que a Fiocruz teria todo prazer em colaborar escreveu um livro sobre a imensa contribuição de Gottlieb e as suas passagens dele pela USP ONB Fiocruz Fluminense Universidade Rural Instituto de Química Agrícola segundo o David Ovitz no início falou do Weissman fica a sugestão pra os antigos colaboradores muito obrigado desculpe Wanderlã se eu passei um pouco obrigada eu agradeço a sua colaboração e a sugestão e eu gostaria de fazer uma sequência aqui de questões com as mãozinhas levantadas a da Alberto posso só complementar o que ele falou posso complementar o que ele falou eu adorei a ideia eu acho que seria uma maneira de nós deixarmos a história de Gottlieb para os alunos jovens vamos assumir essa ideia Wanderlã vamos melhor ficar com medo não vamos sim é o seguinte Adalberto em seguida Fernando Gallenbeck Márcia e Eliezer que eles estão com as mãozinhas levantadas depois eu passo para outra sequência vamos fazer 444 muito bom muito bom Wanderlã muito obrigado pela fantástica coordenação mas eu queria também agradecer as apresentações do Norberto do Lauro da Maria de Fá que fantástico que fantástica história vocês nos fizeram fazer uma viagem de volta uma viagem de volta das mais importantes eu tive o prazer de conhecer o Otto nas suas inúmeras visitas ao INPA ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia onde ele teve vários estudantes que constituíram o Departamento de Química de Produtos Naturais eu tenho duas observações que eu gostaria de deixar como reflexão talvez a floresta amazônica hoje tenha como principal produto a informação a informação que está escondida na floresta tem um preço fenomenal em todo lugar que você coloca a mão numa folha num tronco num galho no chão tem uma informação nova e prescindível nós temos um colega no Rio de Janeiro que há algum tempo atrás diz o seguinte a química atual e acho que Norberto mostra isso muito bem a química atual é capaz de sintetizar quase tudo só uma coisa que não é capaz diz esse colega a felicidade então eu deixo a seguinte reflexão de que forma a gente pode usar esse vasto conjunto de informações que a gente já tem sobre a floresta para processos de inclusão social e geração de renda para que a gente possa diminuir as pressões as pressões sobre a floresta de uma maneira geral como o grande desafio que está na nossa frente que são as mudanças climáticas afetam essa leitura que a gente pode fazer da floresta está certo? então eu gostaria de ouvir a reflexão de vocês sobre esses aspectos muito obrigado nada Adalberto eu vou fazer um comentário depois eu passo para os meus colegas você tem razão uma floresta enorme é um desafio muito grande porque nós temos uma Amazônia que engloba é como se tivesse vários países mas eu acho que são ações importantes tem vocês aí já tem o IMPA que tem muitas ações importantes mas está na capital mas tem institutos eu vejo um modelo de ampliação que poderiam trabalhar juntos para trabalhar as comunidades ribeirinhas e torná-las a vida melhor conservando essa natureza consciência é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá eles têm uma pesquisa lindíssima e que atualmente dado a restrição de verbas que tem sido destinadas para a Amazônia isso é complicado é muito importante a sua colocação eu acho que nós todos neste país como cientistas temos o compromisso de tentar trabalhar para preservar as nossas florestas mas acima de tudo para ensinar as populações a conservarem porque é a educação que vai fazer essa conservação e que vai fazer as pessoas lutarem por uma melhor qualidade de vida posso citar dois exemplos aí Vanderlan pode nós temos dois exemplos um é produção de pilocarpina que é no Maranhão também é feito por população local se desenvolveu ensinou essa população e outro é o projeto Natura não quero fazer propaganda não mas como eu tenho vários alunos já ajudamos muito a Natura eu e o Norberto eles têm várias populações também naquela região do Amazonas trabalhando e eles realmente ensinam aquela população como conservar e como utilizar sem que você realmente tenha a destruição então eu acho que a proposta seria nos unirmos e buscarmos empresas para isso eu vou fazer um comentário rápido desculpa Barata pode primeiro não vai Norberto você é mais jovem vai Norberto bem rápido você é rápido o Braz o Laura que eu vou ter que parar se ele não for rápido então deixa eu ser rápido Wanda fica quieta aí você é muito rápido tem várias pessoas na reunião Rio Mais 20 junto com o ex-aluno Daniel Pavarini o Igão e o Carlos Carolo a Wanda e o Jolie nós fizemos uma proposta de aplicação de técnicas para você agregar valor a resíduo naquele documento a parte que eu escrevi numa letter por JMS junto com eles a ideia foi o seguinte não existe preservação ambiental sem preservação de população isso para mim é muito claro porque senão à noite o cara tem que entrar e cortar um palmito ou caçar fazer alguma coisa que ele tem que comer então nós temos que ter um olhar só que o problema é que às vezes nos centros de pesquisa nós estamos pensando como pesquisa de ponta para atender um paper e nós temos que ter um sistema que volta para trás que é mais ou menos o que o Barata está fazendo ali com o óleo essencial o exemplo dele foi perfeito com a folha e recentemente eu tive uma experiência aqui com ex-alunos que acabaram de criar uma empresa em cima de de produtos de abelha tá com comunidades de assentamento sem terra ou seja pegaram agregaram valor através da química a química velha não é química de ponta em termos de produto de matéria-prima não vende como commodity processa e entra com o produto tá só que isso não dá artigo científico então nós vamos ter uma parte da comunidade científica pensando em como trabalhar com gestão da inovação né isso é a minha opinião no meu caso eu já vivi isso seis vezes e as seis vezes deram certo e eu gosto muito disso mas você tem que ter pessoas jovens jovens que não é a gente que vai fazer e que tenham esse olhar que vão se desprender de ter um bom artigo científico vai baratão a gente pode ser muito rápido porque tem muitas a gente pode ser jovem na idade que for eu tenho 78 anos e estou estou na linha de frente ainda estou na linha de frente bom veja eu acho fundamental trabalhar com empresas pequenas e grandes na Amazônia isso nós estamos fazendo isso nós estamos fazendo aqui na universidade eu dou aula aula no Profinite que é o mercado é o mestrado profissional aula no outro mestrado acadêmico e no doutorado todos esses mestrados doutorado tem essa perspectiva de trabalhar com as comunidades de ser multidisciplinares e nós estamos fazendo isso é obrigatório aqui na nossa universidade trabalhar com as comunidades agora mesmo amanhã eu tenho um webinar com o professor com o Carlos Nobre estou trabalhando com o Carlos Nobre nesse Amazônia 4.0 que é para trazer a trazer a modernidade para essas esses trabalhos comunitários nós temos projetos pequenos de extração de óleo essencial extração de óleos comestíveis de azeites gourmet tudo isso com trabalho de comunidade eu tenho trabalhado com eles eu acho que esse é o caminho sem dúvida então vamos vamos nos organizar pelo seguinte eu recebi uma agora porque tem muitas perguntas pelo whatsapp que vem pela academia eles passam a a instrução é fazer com que os acadêmicos que eu citei esperem mais um pouco para atender a solicitação então tem uma questão aqui dirigida ao professor deixa eu ver desculpa viu professor Norberto quais são os principais desafios para a realização desses seus trabalhos tão multidisciplinares eu já vou fazer a 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 geral ela pergunta para Vanderlan mas eu abro para vocês muito rápido porque tem hora para encerrar e tem muita gente ainda para falar é há um intercâmbio de cientistas estudiosos sobre os biomas e como integrantes do atual governo com os integrantes do atual governo de que forma esses cientistas podem contribuir nesses ambientes respondo essas depois eu passo para mais uma e eu passo para os acadêmicos que estão e um já já desistiu bom eu vou responder a que foi dirigida a minha pessoa e aí a turma responde a outra multidisciplinaridade não tem como trabalhar nisso se não foi em equipe tá bem assim mesmo então não existe trabalho nenhum nessa linha se não tiver químico biólogo farmacêutico né então é isso é juntar um time de pessoas que trabalhem com amor que gostem e aí vai esse é o maior desafio então a próxima eu concordo com o que ele disse tem que ser multidisciplinar eu vou citar um exemplo pequenininho nós estamos preparando plântulas começou a dar um probleminha a gente imaginou ah é um meio precisa melhorar o meio chega a agrônome e diz é nada disso é zinco gente não tem nada a ver ou seja se não for multidisciplinar nós não chegamos a bons resultados e aplicar vamos 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 a sequência então vou abrir a uma questão da Márcia Barbosa seguido do Eliezer e do Jorge Almeida Guimarães o Galenbeck desistiu eu queria saber quão resiliente é essa biodiversidade a variações de temperatura e de quantidade de água que certamente vamos enfrentar com as mudanças climáticas eu de novo pode abre para todos posso comentar então pode pode ir se não pode falar olha se a gente pegar o trabalho do Otto lá atrás de 2000 e alguma coisa do Química Nova ele fala exatamente isso qualquer mudança biótica ou abiótica em larga escala nós não conseguiríamos prever o que iria acontecer com o metabolismo secundário das plantas não está nem falando de animal ainda então é claro para mim que nós vamos ter problema disponibilidade de água inversão de água para ter uma ideia tem trabalhos com soja mostrando que a soja não suporta com modelos comportados então nós vamos ter problema sim não vai ser algo tão simples na minha cabeça não vou deixar os outros falar posso comentar um pouquinho nós temos um trabalho com a Embrapa do interior da Bahia Cruz das Almas e o trabalho deles é exatamente o desenvolvimento de plantas que possam enfrentar exatamente a falta de água então são plantas que ele está levando plantas de citros está levando exatamente para o nordeste norte do Brasil e fez todo um trabalho a nível de enxertia com as plantas resistentes a falta da água como nós estamos dizendo e as respostas são químicas só que não dá tempo de a gente mostrar tudo isso publicamos um trabalho mais ou menos recente nessa linha com eles e temos que pensar nisso sim a falta de água e como é que nós vamos trabalhar e ter os nossos alimentos então vamos passar para os demais os demais colegas que estavam acadêmicos na fila que eu já mencionei para fazerem as questões pela ordem a Márcia já lavou em seguida o Eliezer o Jorge e tem mais um Eteovino e o Adalberto mas o Adalberto eu acho que parece que ele já falou já então na sequência o Eliezer o Jorge e depois o Eteovino porque nós temos muito pouco tempo às 18 horas tem que encerrar muito bem então posso começar rapidinho Boa tarde a todos salve meu companheiro Lauro Barata velho de guerra estamos juntos é bom vê-los todos com saúde nesses momentos complicados e eu tenho só um comentário contributivo eu gostaria de ressaltar a importância que o professor Otto teve também aqui na formação de químicos de produtos naturais no estado do Rio de Janeiro ele foi o pioneiro junto com Ben Gilbert que nós não podemos deixar de mencionar numa homenagem dessa além obviamente do professor Walter Morris que eu acho que Barata mencionou muita justiça e efetivamente a geração que veio em seguida e que de certa maneira não faz jus pela faixa etária mas que tiveram influências muito significativas que foi a passagem do Otto pelo Instituto de Química Agrícola o berço da química de produtos naturais no Brasil e em seguida mais tarde na Universidade Federal Rural com o legado que deixa na pessoa do professor querido Raimundo Brasfilho eu não podia me manifestar sem mencionar também o meu saudoso amigo Ângelo Lacunha Pinto que era um defensor em bastantes temais da importância que Otto Walter Gilbert etc deram à química de produtos naturais no Brasil que segundo ele e eu endosso faço minhas palavras dele começa aqui no Rio de Janeiro no Instituto de Química Agrícola onde eu tive a felicidade de frequentar quando fui aluno de mestrado nos idos de outrora não vou dizer Laura pode ficar tranquilo fazendo o meu mestrado em Química de Produtos Naturais e dito isso eu queria só uma reflexão bastante provocativa já que a Química de Produtos Naturais é a Química que inicia a nossa caminhada brasileira em busca do conhecimento em Química e é verdade a Química começa por aí como vocês explicam que até hoje não tenhamos fármacos que correspondam a essa exuberância do patrimônio genético que representam as nossas plantas foi ótimo tê-los vê-los e continuar sabendo que todos estamos nós bastante saudáveis abraços a todos vamos passar para rodar para as perguntas seguintes e depois nós fechamos e discutimos todos está certo porque o tempo é muito curto senão não vai dar tempo eu anotei a pergunta do Eliezer provocativa sobre fármacos da natureza e agora tem o Jorge tem o Teovino e o Adalberto o Adalberto saiu já foi já foi já foi ele já perguntou já perguntou sou eu Vanderlan Jorge Guimarães sou eu isso muito bem eu queria comentar porque vou ser muito breve dois comentários muito positivos o primeiro essa maravilha desse webinar quando a gente ouve vocês darem um show sobre o que foi a contribuição do Otto Gottlieb e o que é a contribuição brasileira na química de produtos naturais dizer também que foi eu tive também o prazer de conviver com o professor Otto na rural claramente eu estava na bioquímica o laboratório dele ao lado meu e ali foi que conheci muitos dos nossos amigos que seguiram essa linha o Raimundo Braz o Maia e outras pessoas que vieram depois a Maria auxiliadora a própria Wanderlão o Lauro Barata ei Barata que bom te ver firme lá espero que os cacapes estejam te tratando bem lá porque que prazer te levar pra lá para o foco o Massaios enfim o Walter Morse a Maria de Fátima falou na pilocarpina descoberta por Walter Morse eu fui lá visitar a fazenda da Merck é verdade isso aí estive lá também está publicado na revista da academia essa descoberta foi bem então e queria lamentar duas coisas primeiro acho que o Eliezer passou assim raspando no assunto que é a ausência da indústria farmacêutica para explorar essa enorme competência e quantidade de conhecimento é uma ausência lamentável sobretudo das dez maiores brasileiras que acho que tinham a obrigação de atuar nesse segmento com inovação mesmo não é fazer genérico e copiar coisas que os outros já fizeram e a outra lamentar uma coisa que eu recebi de um amigo no sábado de manhã ele disse que perdeu o sono com um vídeo de seis barcaças saindo do do Arapiuns entrando no Tapajós lotada de milhares de toras de madeira gente precisa satélite para ver isso muito obrigado pelo comentário de vocês agora tem o Etelvino aí depois nós fechamos todos e eu acho que vai encerrar antes de encerrar tenho que convidar o Davidovich para fazer o encerramento então vamos discutir mais o Etelvino faça a sua questão e nós discutimos todos o que foi Etelvino Estão ouvindo agora ou não? Sim sim bom primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz muito contente de estar junto com meus amigos né celebrando a vida celebrando mesmo a vida do professor Otto um grande homem um grande cientista um grande amigo um grande inspirador de ideias né então é uma felicidade muito grande né comemorar a vida dele e a árvore científica né dele né com seus descendentes aí muito bem apresentados o Otto ele me conquistou ainda nos anos 80 quando eu comecei a trabalhar com radicais livres e o Otto publicou artigos né sobre a pressão do oxigênio na biodiversidade e ele escreveu então né para a química nova num especial de 92 para a eco 92 da química nova ele escreveu um artigo chamado biodiversidade uma teoria molecular onde ele estava exaltando tá certo que a biodiversidade é causada por o estresse do oxigênio isso é muito legal então na época eu estava ainda me em dúvida se eu ia me aprofundar mais na bioluminescência ou se ia ficar com radicais livres dois assuntos assim fantásticos e eu desenvolvi os dois ao mesmo tempo mas a ideia do Otto que me conquistou e eu comecei muito com ele sobre isso é aquela linha de pensamento dele que é do oxigênio uma moléculazinha diatônica até a biodiversidade até a fitodiversidade fitoquímica que é fantástica e essa linha dele era oxigênio desencadeando reações de radicais livres e de oxigênio cinglete tá certo que vão depois culminar então com a produção de produtos muito variados tendendo a uma planarização e essas moléculas planares com aquela capacidade de intercalar DNA fazer né a fazer a mutagenes na verdade e a partir daí então evolução então é fantástico né essa ideia dele assim me deixou me conquistou então é isso mesmo que eu queria falar agora que foi muito legal pra mim é que cada um de vocês que falaram eu ficava olhando meu Deus eu tenho que sentar com esses caras e conversar com eles entendeu com todos vocês o Ninho me lembrou as Libélulas que eu tive uma pesquisa com Libélulas e me falaram do Ninho tá certo e o Norberto tocou no oxigênio né tá certo e mesmo a Bandelan me tocou quando ele ela falou tá certo do Cerrado o Otto eu me lembro bem que eu conversei com ele e ele lamentava muito que a Constituição de 88 não tinha priorizado o Cerrado né e é claro né priorizou a Mata Amazônica Atlântica etc mas o Cerrado ali é um cofre um patrimônio genético fantástico para a produção e é isso que eu queria falar muito obrigado um beijo bem grande pra vocês temos ó antes de vocês comentarem essas questões nós vamos comentar todos é ao encerrar foi um sucesso absoluto depois eu falo dos números mas vamos comentar mais rápido porque ainda vai ter a o encerramento com o Luiz e vocês vão receber muitas questões que chegaram por YouTube porque é impossível vai ser encaminhado a cada um de vocês eu gostaria de fazer um comentário para o Eliezer pode ser? Eliezer eu acredito que você já deve ter visto essa semana que passou a capa da revista do Joker era sobre o Taxol e a pessoa propõe uma nova síntese para o Taxol faz um pequeno histórico dizendo que fazem 13 anos da síntese do Taxol que é oriundo de planta e qual é a conclusão que ele tem no trabalho que nenhuma da síntese e ele garante que nenhuma terá em um futuro muito breve a não ser você utilizar a biotecnologia as informações da biosíntese e é isso que está ocorrendo o Taxol hoje é possível ser produzido cerca de 250 toneladas ou seja nível de tonelada não da planta com fermentações de de partes da planta eu diria que a hora que o Brasil entrar na biotecnologia nós temos que atrair jovem para isso não é fácil não é uma linha fácil eu tenho feito alguma coisa com o Paulo Massafera que tem me ajudado ele também trabalha com pilocarpina mas não é fácil e nós eu diria vamos ter o fármaco brasileiro vamos para que a gente tiver jovens interessados e trabalhando na biotecnologia do contrário vai ser muito difícil você é um grande químico sintético e sabe que o síntese esterogênica o caso do Taxol é impossível fazer pela síntese então eu diria que nós temos um fármaco sim é o Ducalisto é um fitoterápico mas um fármaco puro eu vou citar exemplo pode ser um Taxol que nós não temos aqui mas pode ser uma lignana uma neolignana com a biotecnologia eu acho que aí sim nós vamos chegar obrigada eu até gostaria de fazer um comentário sobre o Eliezer mas não sei se vai dar depois a gente faz por fora você quer comentar mais alguma coisa o Norberto e o o Lauro um minuto para cada um só para eu ter ouvido não ficar sem nenhum comentário então eu poderia falar da questão da inovação mas fica para outra hora eu estou ouvindo isso que o Otto falava segundo quem tem colaborador tem tudo o Alan me lembrou disso foi a explosão do oxigênio no período Jurássico onde você tem a diversificação das angiospermas por isso que o Otto te falou essa questão do oxigênio e isso tem muito a ver com tudo que a gente discutiu aqui hoje de evolução então o oxigênio não tem jeito ele está na jogada e além disso ele falava muito sobre os ciclos porque nós temos grandes plantações de cana e nós devastamos o cerrado as áreas mais valiosas do cerrado que é onde tem ecótonos ele falava que nas zonas de ecótonos nunca esqueci dessa palavra onde tem a junção de mata atlântica savana cerrado ali onde tem uma explosão de biodiversidade e ao perder a explosão de biodiversidade além de você deixar o solo infértil você perde uma informação valiosa que poderia contribuir muito então vamos quem mais tem alguma eu tenho uma observação eu tenho uma observação para o Eliezer que é ex-NPPN o professor Otto Richard Gottlieb era extremamente amigo muito amigo do Walter Batista Mors que foi meu orientador de mestrado e que criou o centro de PCPPN centro de pesquisa de problemas naturais onde os calegares estiveram estudando na minha época lá os teus e o pai também todo mundo a família inteira a família inteira estava lá no NPPN e o Walter Viniers que também estava lá no NPPN nós trabalhamos juntos muitas vezes muito bem o o o o está fazendo 100 anos esse ano ele nasceu em 1920 também quase no mesmo mês que o que o oto foram companheiros no IKEA e criaram a química de produto natural que se expandiu para o Brasil inteiro esses dois grupos claro que o grupo do oto foi sempre muito maior era só você passar na casa dele na 5 de julho e ver que tinham cinco grandes áreas para Belo Horizonte São Paulo Brasília Amazonas onde ele tinha as pastas dele já separadas era inacreditável eu trabalhei várias vezes na casa dele na 5 de julho por causa da Neonignan então fica essa ideia talvez para o para a academia brasileira de ciência o segundo tópico que eu queria rapidamente discutir que acho que foi o Jorge Guimarães que falou a nossa os cientistas estiveram sempre apartados da da empresa das empresas sempre apartado da empresa eu acho que é por isso que nós não temos medicamento 90% dos nossos cientistas estão onde? estão nas universidades se você vai na Suíça ou nos Estados Unidos eles estão nas empresas excelente eu antes gostaria de agradecer e gostaria de muito mais tempo para debater muito mais eu também tenho um olhar sobre a questão da inovação dos produtos naturais muito importante porém agora dado o avanço da hora eu vou agradecer a todos vocês o Norberto Lauro Barata a Fátima pela esse maravilhoso webinar mandaram aqui uma audiência incrível muitas perguntas estou extremamente emocionada nesse momento que é um momento importante na vida porque os nossos orientadores nossos mestres como eu falei fazem parte da nossa vida e são eternas inspirações e eu passo a palavra ao Luiz Davidovich agradecendo eu me deixaria uma palavrinha para você agradecendo ao Luiz Davidovich e a oportunidade de estar aqui discutindo neste dia o centenário do professor Otto Gottlieb eu quero em primeiro lugar agradecer a vocês por esse excelente webinário realmente foi fantástico mostra o que é a ciência o que é o cientista como ser movido pela curiosidade mas que tem que ter como características também a obsessão a persistência que o Otto tinha demonstrada pela vida científica do Otto e também pelos seus discípulos que aprenderam com ele essas qualidades então realmente foi um webinário espetacular um show de ciência que mostra o que a ciência já fez pelo Brasil mas também o que ela ainda pode fazer eu gostei muito de uma frase mencionada pelo Lauro Barata que eu vou guardar aqui comigo no meu coração e na minha mente e que foi mencionada também de certa forma pelo Adalberto Val quando mencionou a questão da leitura da floresta e a frase que eu acho que é muito oportuna para os dias de hoje envolve essa analogia entre o desmatamento da Amazônia e a destruição da biblioteca de Alexandria com uma grande diferença os livros da Amazônia escritos em sua biodiversidade em sua grande parte ainda não foram lidos então é uma destruição de uma biblioteca que ainda falta ler e falta ler para o bem do país para o bem da sua população para mudar a economia do país para agregar valor à pauta de exportações enfim é um projeto para o Brasil e que envolve ciência básica ciência aplicada multidisciplinaridade então foi um show vocês deram aqui um show e não é por acaso que realmente o índice de audiência eu não gosto muito de falar desses índices senão fica aparecendo Ibope estação de TV não é por aí que nós vamos mas realmente vale reconhecer que o índice de participação de audiência desse seminário foi um dos mais altos que nós já tivemos na nossa série então isso mostra o interesse não só dos membros da academia que participam via Zoom tanto da Academia Brasileira de Ciências como da Academia Nacional de Medicina mas também o público em geral que participa via Facebook e que acompanha essa nossa série de webinários então quero agradecer muito a vocês pela participação agradecer também aos membros da academia que fizeram intervenções agora na parte de perguntas também colaborando para essas recordações sobre o grande cientista que foi o Otto Gottlie um exemplo realmente para todos nós exemplo de persistência de obsessão de curiosidade e é isso é isso que nós precisamos no Brasil e eu gostaria muito que esse seminário a gravação vai estar disponível na página da Academia Brasileira de Ciências e eu quero muito que ele seja assistido pelos jovens pelos jovens porque é muito interessante é muito bonito o que vocês disseram e eu olha eu sou físico não sou químico mas aí eu devo conceder que a química também é uma ciência muito interessante e muito bonita tá bom então muito obrigado a vocês eu quero dar uma boa noite para o público que nos assiste e agradecer então a presença de todos muito obrigado boa noite e até terça-feira que vem quando nós vamos ter um webinário sobre educação básica que é uma questão extremamente importante no Brasil de hoje muito obrigado nós é que agradecemos e